E vocês estão achando que terminaríamos 2021 sem fazer uma retrospectiva desse ano que deu o que falar, né Nini? Sim! Pois é, gente. Eu e Nini preparamos um especial pra vocês, pra que a gente possa relembrar tudo que aconteceu nesse ano que foi incrível, foi polêmico, teve muita coisa acontecendo e a gente espera que 2022 seja ainda melhor, né? Vamos começar falando, Nini, dos filhos que nasceram, filhos de famosos que nasceram nesse ano de 2021, famosos e famosas que se tornaram mamães e papais, começando com aquela que a gente fala bastante aqui, quando a gente fala Boca Rosa, quando a gente fala Bianca Andrade, o Lolo fala, mas quem que é Bianca Andrade? A famosa Boca Rosa, gente. É só olhar pra mim que vocês vão lembrar dela, olha esse bocão rosa. Ela e o Fred viraram papai e mamãe, papai e mamãe, né, do Cris, lindíssimo, maravilhoso. Fofo de viver. Lembra, Nini, que em 2020 eles fizeram aquela revelação, né, pra descobrir se seria menino ou menina diretamente do Maracanã, gente. Gente, que luxo, que glamour. Foi maravilhoso. E o Cris veio ao mundo. Tivemos também o nascimento, talvez, da pessoa que a gente mais falou nesse ano de 2021, gente. Virgínia. Maria Alice veio ao mundo. A gente ficou super feliz em poder compartilhar como que foi toda essa trajetória do nascimento da Maria Alice, malí para os íntimos, né? E a gente compartilhou muitas notícias da Virgínia nesse ano de 2021. E, Nini, eu acho que 2022 vai ser a mesma coisa, né? Com certeza. Tem gente porque ela causa, Zé Felipe nem se fala, o Zé Fifi, o vô e a avó nem precisa falar, né? Poliana e Leonardo daquele modelo, meu bem. Então, acho que vamos falar muito dessa família. Exatamente, gente. Sorocaba e Bia deram à luz também a Fernanda, filha, a Caculinha. Gente, que coisa mais gostosa do mundo. Linda demais. Isso mesmo. E ainda no mundo do sertanejo, o Luca, filho do Lucas Lucco, junto com a Lorena, também veio ao mundo. Uma criança que foi super esperada por eles, que são um casal maravilhoso. A gente amou também poder compartilhar esse nascimento aqui na Hora da Venenosa. Tivemos também, Nini, essa criança, essa coisa gostosinha de titia, a Alice, gente. Filha da Lore em Prota e do Léo Santana, que você fica de olho nele, né, Nini? Gente, mas ele é GG de gigante, mas tem um carisma, a Lore linda e a Alice, gente, com certeza, veio fofa, 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 com alegria já e o axé da Bahia. Eu gostei também, tá? Esses foram alguns dos filhos dos famosos que nasceram em 2021. Tem muitos famosos também que estão, ó, muitas famosas que estão de barriguinha, que a gente vai poder noticiar no ano de 2022. Então vocês fiquem ligadinhos, tá? Nini, vamos falar agora de coisa polêmica? Separações, gente. Bombas e bombas e bombas. Quantas separações tiveram nesse ano de 2021, viu? Muitos casais juntaram, muitos casais separaram. Noticiamos todos eles por aqui. Tiveram aqueles casais, né, os famosos ioiô que vai, volta, que vem, vai. Ai, a gente fica perdido. Semana a gente tá falando que voltou, semana a gente tá falando que terminou. Mas é o que acontece na vida dos famosos, né? E muito. E o público ama saber, meu bem. Ama mesmo. Uma separação que deu o que falar, que foi no finalzinho agora de 2021, foi da cantora Nayara Azevedo e o Rafael Cabral. Nini, você ficou chocada? Muito, gente. Sim, porque era aquele casalzão, tipo arroz e feijão, leite e café. Porque, gente, a gente sempre falou, um casal assim, exemplo, ele empresário, ela linda cantora, cada vez mais sucesso, então eu choquei. E você acha que eles voltam, Nini? Em 2022, será? Eu acho, gente. Eu ainda espero um filho dos dois. Escutou Nayara, escutou Rafael. Não tenho minha opinião formada sobre esse casal, tá? Mas sim, eles terminaram agora no finalzinho de 2021. Uma outra separação que foi super polêmica. Duda Reis e Nego do Borel, senhor amado do céu, esse deu o que falar. Polêmica logo no início de 2021, a gente já sentiu que seria um ano completamente turbulento. Começou no 12. Começou no 12. Terminaram, cada um seguiu sua vida, tiveram muitas polêmicas de acusação e isso e aquilo. Enfim, gente, cada um seguiu sua vida, também não acredita numa volta. Um outro casal também que a gente ficou chocada ao saber da separação foi a Simária, irmã da Simone e o Vicente. Vocês lembram? Gente. 14 anos de casado, gente. É muito tempo. É muito tempo. Dois filhos, né? Como é que pode, né? Lindos de viver. Mas cada um seguindo sua vida. Também não acredita nessa volta, não, viu? Pra 2022, acho que os dois estão super plenos, super felizes, cada um seguindo a sua vida. E é isso que vai ser daqui pra frente, né? Agora, casal ioiô. Quando a gente fala de casal ioiô, quem é o primeiro casal que te vem à mente? Nini, conta. Gente, é o mais ioiô, eu acho que de todos os tempos, dos famosos, que nós sempre falamos aqui. Mayara e... Mayara e Fernando. Exato. Esse ano teve término, teve volta, teve noivado, teve término de novo, voltaram. E 2021 terminou com uma polêmica da Mayara compartilhando no Natal. Que ela descobriu o quê, Nini? E eu fiquei chocada com essa informação. Atenção, atenção, atenção. Descobriu traição, meu bem. E ela postou, ela comentou e ela já pediu que quer um homem bom para o próximo ano. E que ela aceita. Gente, que bomba! Eu acho que agora não tem mais volta não, tá, Nini? Eu acho que agora terminou, terminou, tá terminado. Eu não duvido. Ai, não sei. Mas eu acho que não, eu acho que terminou mesmo, tá? Bom, esses foram alguns términos que tivemos em 2021. Na verdade, Nini, quando a gente fala de término, a gente lembra da Fazenda. Porque o Fazenda que teve término, gente. Tivemos o Dinho também, que terminou com a Mirella. Tivemos a Aline, que também ficou solteira. A Esté, que terminou o noivado. O MC Gui, que também terminou o noivado, né? Sim. E até o Gui Araújo, que estava e não estava, meu bem. Foi uma edição que deu o que falar, né, Nini? Mas também teve casal que se formou, como o Bill e a Marina. A Marina. A gente, ó, chipa bastante que eles estejam juntos também em 2022. Quem sabe participando do Power Couple, né? Não sei, veremos. Vamos aguardar em 2022. Vamos falar agora de algumas polêmicas. Algumas não, né, gente? Porque o que teve polêmica nesse ano de 2021... Muitas. Muita coisa. A gente acordava, já tinha uma polêmica diferenciada. 2021 começou com uma polêmica fortíssima do Henrique Castelli, ele que tinha compartilhado nas redes sociais que ele sofreu um acidente na academia, que tinha machucado o rosto, machucado o maxilar. Depois a gente descobriu que não foi exatamente isso, que ele se envolveu, sim, em uma briga no finalzinho do ano de 2020. E que briga, né, Nini? E que foi compartilhado também aqui logo no início desse ano que deu o que falar. Sabe um outro assunto que a gente falou muito aqui na Hora da Venenosa? Qual? A treta do Gabriel Medina com a mãe dele. Gente, que bafão, gente. Eu fiquei triste porque briga de mãe com filho. Filhos, né, meu bem? É complicado, né? E a gente sempre gosta de apaziguar aqui tudo, né? Falar que mãe, filho, filho e mãe. Pessoas da família não têm que brigar, né, gente? Então a gente espera que essa paz seja selada agora em 2022, que nesse finalzinho a gente começou a acompanhar que sim, pode ser que eles estejam levantando já a bandeira branca. Amém. Uma outra polêmica. Compartilhamos muito por aqui. Nini, você lembra sobre a tutela da Britney Spears? Gente, foi bomba mundial. Exatamente, gente. O pai dela, né, o James Spear, tinha o direito da tutela dela, ficou com direito durante mais de 13 anos, mas esse ano a Britney foi liberta. E veremos aí tudo o que vai acontecer em 2022 na carreira dessa cantora que a gente admira demais. Vamos à polêmica máxima? Prepara. DJ Ives, gente. Que polêmica, que chateação. Deu o que falar, a agressão dele, né, a ex-companheira dele, Pamela Holanda. Nossa, Nini, aquilo ali foi pânico, né? Gente, cenas fortes, chocantes. Estamos falando de casal, de agressão de um homem contra a mulher, o qual, gente, eles têm filhos juntos. Nossa, é complicado, né? Realmente, a gente imagina aí que tudo tenha sido resolvido. DJ Ives foi preso, passou três ou quatro meses na prisão, já está solto, seguindo a sua vida, mas deu muito o que falar e serviu muito de alerta, né? Há mulheres que, infelizmente, passam pela mesma situação. Falando em traição, tivemos uma polêmica fortíssima envolvendo o participante da Ilha Record, Pyong Lee. Lembra só, gente? No início, começou aquele burburinho de uma imagem lá dentro do reality, ele na cama com a Antonella. Eis que a esposa dele, a Sam Lee, pediu a separação, pediu o divórcio. Isso deu o que falar, porque no final, Nini, a gente descobriu que ele não tinha traído. Não. Não tinha traído, gente. Realmente foi uma polêmica, ó, daquelas fortíssimas em 2021. E para poder finalizar a nossa retrospectiva, a gente vai compartilhar aqueles famosos e famosas que nos deixaram no ano de 2021. Verdade, gente. Grandes perdas, né, que nós tivemos nesse ano. A gente manda aí as nossas mensagens aos familiares, aos fãs, aos, assim como nós, admiradores, porque realmente foi um ano muito desafiador. Tivemos uma perda, né, em maio do MC Kevin, que foi uma perda realmente que chamou a atenção do Brasil inteiro, da forma que ele morreu, da forma que ele faleceu. Um caso, né, trágico que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Infelizmente, o MC Kevin nos deu adeus. Outro também, né, que nós perdemos nesse ano, que foi uma perda gigantesca para nós, principalmente para o mundo do humor. Paulo Gustavo, gente, que tristeza, né? Vítima ali da Covid, teve algumas complicações e realmente nos deu adeus nesse ano de 2021. Talvez uma das maiores perdas que a gente teve agora nessa reta final de 2021 foi a nossa queridíssima cantora Marília Mendonça. Uma perda para nós, fãs, admiradores. Muito, gente, mas muito. A vocês de casa também, principalmente aqui, né, Goiânia, Goiás, nós que acompanhávamos demais a carreira dela. Realmente, Marília Mendonça também nos deu adeus nesse ano de 2021. Uma perda muito grande que a gente teve também, Nini, foi a perda do filho, né, do Whindersson Nunes e da Maria Lina, João Miguel, que nasceu prematuramente, gente. Compartilhamos aqui a tristeza dessa família, né, de ter perdido. O Whindersson Nunes, que tinha um grande sonho de poder ser pai. Maria Lina também, de poder ser mãe. Infelizmente, eles perderam o filhinho deles, o João Miguel, que se tornou um anjinho. Amém. Quem mais nós tivemos, Nini? Agnaldo Timóteo, gente, também. Agnaldo Timóteo. Tarsísio Meira, que nos deixou aos 85 anos, gente. Ai, que isso. E falando em ator, atriz Eva Vilma, gente. Aos 87 anos, gente. Foi uma perda também gigante e era uma referência, né? Isso mesmo, Nini. E também tivemos a perda também do Orlando Drummond, grande artista, grande ator. Fez a felicidade de muitas pessoas. Faleceu aos 101 anos, gente. 101 anos, gente. Pensa só, né? Pois é, esse foi alguns dos famosos que nos deixaram, que deixam saudades nesse ano de 2021, que com certeza foi um ano desafiador, foi um ano muito turbulento, mas eu tenho certeza de que foi um ano repleto de muito aprendizado. Essa foi um pouco da retrospectiva que nós trouxemos para vocês nesse ano de 2021. A gente espera, né, que por mais que tenha sido um ano repleto de muitos desafios, repleto de muito crescimento, tenha sido um ano inesquecível e que com certeza 2022, Deus abençoe ainda mais o seu lar, ainda mais você, seus familiares, a tudo que acontece dentro da sua vida e que seja um ano muito transformador esse ano de 2022. Nunca perca a esperança. Amém. Sempre, sempre. Gente, agradeça mais, reconheça mais e reclame menos. E gratidão por vocês estarem com a gente sempre na Hora da Venenosa. Foi um prazer estarmos com vocês nesse ano de 2021 e 2022. 2022 vai ser ainda melhor, tá? Promete, gente. Tudo é possível aquele que crê e por onde faz. Amém. Um feliz 2022 pra gente. Saúde e paz. E aí Tchau.